Na TV a minha personagem sofreu assédio, mas na vida real milhares de mulheres sofrem assédio diariamente. Como lidar com isso? O seu corpo tem uma história única, que é só sua. E ninguém conhece seu corpo como você. Toda mulher tem direito de dizer sim ou não ao que a vida apresenta. Sobre saber que o seu corpo é a sua casa. E só você pode tomar as melhores decisões sobre ele. Sobre o direito de decidir quando, com quem e em que momento você se sente preparada para começar a sua vida sexual. E é seu direito de ter acesso a informações de qualidade e a serviços de saúde, inclusive sexual. A campanha Ela Decide foi criada para reforçar isso. Acesse eladecide.org. Conte a sua história e compartilhe experiências. Você decide. Ela decide o seu presente e o seu futuro. Sexo, escolha e consciência. Aciação Aciação Obrigado.